Cleiton vai pra cobrança, ele contra César, a terceira cobrança no lugar, tá 3 a 2 pro Londrina. Todas as batidas entraram, Londrina abriu a contagem, Cleiton pra bola, Cleiton pra cobrança no perante. Ajeita Cleiton, vai pra bola, perna direita, César pega, César pega, pega César no lado direito. Agora é com você, Vitor. Agora é com você. Agora, a nação matriticana tá contigo. O torcedor te ajuda a fechar o gol. O torcedor empurra, acredita em você. Foi o cara de uma Libertadores. É referência no galo. Tem história com essa camisa. Quem bate pro Londrina... Vai pra cobrança, Londrina. Me parece ali o Arthur, né? Vai pra cobrança... A equipe do Londrina toma a posição. Disseu. Disseu o zagueiro. Disseu pra bola, o Vitor tem que pegar. Pega, Vitor! Passa à esquerda do Vitor e entra o Vitor. Lamenta, ele foi nela. Vibra o torcedor do Londrina. 4 a 3, Londrina. Cândido, Henrique. Tá dramático, Cândido. Tá lá, ué. O Vitor tá acertando o canto e... E não pega. E que pênalti mal batido do Cleiton, hein? Muito. Que pênalti mal batido do Cleiton. Nossa. Tá 4 a 2 pro Londrina. Rafa Almoura contra César. Não pode perder. Não pode perder o Galo. Rafa Almoura pra cobrança. Toma a posição. Vai com a perna direita. Rafa Almoura pra batida. Pega o goleiro do Londrina. O Londrina é campeão da primeira liga. Rafa Almoura perde o pênalti. Lamentável. Que tragédia. Decepcionante. O que acontece aqui em Londrina. Um time de tradição. Com a história que tem o Galo. Com todo o respeito a Londrina. O Atlético é derrotado nos pênaltis. Rafa Almoura perde a última batida. Inacreditável. Mas esse amor não se apaga. Jamais se apaga. Com um time de história. Camisa pesada que é o Galo. Ergue essa cabeça. Mete o pé. E vai na fé meu Galo. Agora é lutar e buscar a vaga na Libertadores. Obrigação de dar resposta no campeonato brasileiro. Galo é derrotado pelo Londrina. Aqui no sul do Brasil nos pênaltis. 4 a 2. Deu Londrina. Campo de jogo. Roberto Abras. Logo. Logo. Oi.